E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Com suposições. Não é suposição, porque se você tem um bagulho pra falar... Você pretende voltar pra TV Globo? Se me convidarem e eu achar que o convite é bom, por que não? Sim. Eu sou um profissional. Sim, sim, né? Não, não, eu sou um profissional, eu tenho contas a pagar. Você foi feliz na sua passagem por lá? Em alguns momentos, sim, outros não, mas a vida é assim, ela é feita de imperfeições. Mas a empresa em si, a empresa, foi sensacional comigo. A empresa? Algumas pessoas, não. Mas acontece que a gente trabalha com essas pessoas, são essas que... Sabe por que eu não dei certo na Globo? Sabe por que eu não dei certo? Porque você é talentoso e quem tava lá queria te fuder. Mas amor, porque eu também não mandei bem, não tive oportunidade... Você não mandou bem porque não te deixaram mandar bem, porra. Também, mas eu não mandei bem, eu flopei, porra, ok? Você é flop-plop porque é tipo melindrado. Tudo bem, também. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas... Olha o que eles fazem. Aquele menino que é amigo de vocês, que eu não gosto dele, que eu achei ele muito sem graça, que bombava na MTV, o ex da Calabresa. O Adnê. O Adnê. Certo. O próprio Edu. Edu tá lá, entendeu? Escrevendo meia dúzia de besteiras, deve tá ganhando uma merreca também, mas eu acho que o sonho era tá na TV Globo. Sim, sim. Entendeu? Então tá lá na geladeira, no limbo da TV Globo. Eu quero que a TV Globo se foda. E qualquer um outro que pense em me botar no limbo. Pra ficar no limbo, eu também... Você entendeu? Eu não vim nessa pra ficar no limbo, porra. Pra te contratar, pra você ficar enfiado no meio do buraco. No meio do buraco, fazendo a linha com a turma da lacração. Eu concordo, então, mas eu não fiz a linha. Você não é por... Ai, por isso que não ficou. Porém, mas olha só, presta atenção. É aquilo que eu te falei. Eu não fiz a linha, não faço e nem quero fazer. Sim. Ninguém vai me dar um texto que eu falo, porra, isso aqui tá muito extremo e não vai de acordo com o que eu penso. Querida, eu não faço. Então pode ir embora. Muito obrigado. Já aconteceu. Não na TV Globo em si, mas numa... Num braço. Sim. Era um negócio que eu olhei e eu falei, olha, isso aqui não serve pra mim. Uhum. Pô, como não? Eu falei, eu não sei fazer. É. Eu disse não. Entendi? Sim. Eu poderia ter dado o migué, botar aquela grana no bolso. E tá tudo certo. E ser infeliz. Isso. Eu optei pelo não. Sim. Entendi? Sim. Tem coisas que são legais e tem coisas que não são. Perfeito. Acabou. Perfeito. Sacou? É, mas a vida é... Mas sim, vou dar um exemplo. A empresa tem um projeto que é muito legal. Ah, vamos reunir a galera aqui e fazer um puta projeto de humor. Ok, vamos fazer. É porque a gente é gente que faz, né amor? Não, é porque se é legal e eu vejo... Vou bater um papo antes. Vem cá, o que vocês estão pensando de mim? Ah, estão pensando nisso e isso. Ó, isso aqui eu não faço, beleza? Então põe no contrato. Ok. Acabou, eu faço. Sim, aí agora você repensa e revê o contrato e faz, né? Eu também faço. Apesar que eles não aceitam nada que você põe também. É, então, é o que você falou. Aí você fala, não, obrigado. É só do jeito deles. Obrigadão, valeu. Vem a nós e o nosso reino nada. Obrigado. Obrigado.